É maravilhoso. Não importa o quanto uma coisa fique suja. Você sempre pode limpar. Tanta gente vê a todos tudo o que queriam. É. Mas desde quando alguém sabe realmente o que quer? Que fácil, então. O que você fez com a sobra não foi um milagre? Isso é um truque de mágica. Uma mãe solteira que trabalha em dois empregos e ainda acha tempo para levar o filho para treinar futebol. Isso não é um milagre. Um adolescente que lhes dão as drogas e sim a educação. Isso não é um milagre. As pessoas querem que faça tudo por elas, mas nós não podemos. Elas estão em um milagre. Você quer um milagre filho? Seja. Seja. Seja.